Quando jurava que não ias mais voltar Volto de novo ao teu encontro, este lugar Esse teu corpo, teus lábios Não sei como evitar esse teu jeito Estou louco, vou-me condenar Mexe teu corpo, não sei como negar Então mexe, estou louco, estou louco para te amar Mexe teu corpo, que o mundo vai parar Então mexe, estou louco, és-me só delirar Quando jurava que jamais podias volver Te busco de novo ao mesmo lugar Porque é teu corpo, tus manos Algo impossível de olvidar Porque é teu forma de hacerlo O que faz que me volva louco Mueve teu corpo É algo que eu não posso evitar Mueve teu corpo Esa cintura que me hace vibrar Mexe teu corpo Não sei como negar Então mexe, estou louco Estou louco para te amar Mas eu não consigo resistir Esse teu fome deixa de brincar Mexe teu corpo O disco e corre Deixa o tempo que ele vai parar O que é o segredo que é Trindas a uma barreira De querer e amar Dizes que sou teu A tona hora Só para dominar o meu pensar Que é seu teu corpo Esculpido Um dia veio acabar E eu deslizo Um sonho Que ainda me vai matar Veio por cima de mim Vem xílio devagar Que esse teu corpo sonado Só me leva a viajar Mueve teu corpo É algo que eu não posso evitar Mueve teu corpo Esa cintura que me hace vibrar Mueve teu corpo Pois tudo vai parar Mueve teu corpo Por minha segurança Mexe teu corpo Não sei como negar Um cano Mexe, estou louco Estou louco para te amar Mexe teu corpo Que o mundo vai parar Então mexe Estou louco Respeço ao delirar E se vira uma fusão Espanha-Portugal Dímelo Leandro Oye Eu sou leão Uma, uma, uma La mano fuerte Dímelo VH Zumba Zumba Uma, 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 uma 襟 Amém.